Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal, espero muito que vocês gostem do vídeo, dê sugestões de vídeos também, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir muito o vídeo, compartilhar para a gente ser distribuído para outras pessoas e também questão de ativar o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? E segue nós lá no Instagram, o nosso Instagram está aqui na descrição desse vídeo, isso aí, beleza? Olha o solzinho, olha que sol bonito O solzinho bateu aqui, gente, e é isso, então bora lá para o vídeo Beijo no coração Beijo no coração Pessoal, estamos andando a 20 km já pedindo combustível e piscando, falta 5 minutos para chegar no posto, tomara que dê O posto está ali na frente, filhão Tomara, 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 tomara Você acha que vai dar, amor? Acho que sim, tomara de Deus Nossa, estou morrendo de medo de ter que andar a pé ali para pegar gasolina Rolou, daqui está pertinho já Ah, daqui está pertinho, mas o calorzão, né? Ele estava lá no pico Nossa, nós saímos lá de casa até aqui sem gasolina E eu vim bem de boa nas banguelas E aí me encheu o bucho aqui na preveniadora Primeiro round, depois que as meninas chegam Você vai pagar? Essa risadinha quer dizer que sim, então E olha como que eu estou Pessoal, nós estamos aqui no cartório Olha o vídeo, parece uma taga dentro Olha aí, meu Deus Galera, eu estava editando agora aqui e vi um vídeo que eu vou pôr ali para vocês Nós estávamos treinando como se a gente fosse jornalista Vocês vão dar uma olhada da Nay se fosse jornalista, beleza? Ela vai falar uma frase para vocês aí Como se ela fosse jornalista do Jornal Nacional Então, beleza? Ficou massa para caramba, ela fala bem para caramba Beleza? Então, é nóis Além de Campinas, outras cidades e regiões metropolitanas Devem adotar medidas para conter o avanço da pandemia Operações descidas, medidas está apenas Não, medidas está suspensa no sistema Anchieta Em imigrantes a partir desse final de semana Para evitar que turistas viajem para as praias e baixatas assantistas Essas e outras notícias vocês acompanham comigo agora no Jornal BTV E aí pessoal, agora eu vou separar minhas moedas E vou mostrar para vocês as moedas que eu tenho Para vocês, beleza? Está aqui, ó Minha e do meu avô, todas as moedas Então vai sair para o canal hoje Beleza? Então fica aí com o vídeo A moeda mais antiga que a gente tem É essa 1869 Aí essa aqui, ó Ela é de 1879 Ela é 10 anos mais nova que aquela que a gente tem Mas eu tenho umas dessas Bonita, né? Galera, agora vamos para as próximas Ó, temos essa moeda aqui, ó É 20 réis Ela é de 1919 Essa é de 1919 Ó atrás dela que massa que é Essa aqui Tem essa carinha E daí essa aqui, ó De 1932 Tem o barco do Vasco da Gama Olha que da hora E atrás É a moeda do Centenário Essa é uma das moedas mais massas que a gente tem Essa aqui também, ó 1920 Tá vendo? E ela Tem essas duas carinhas atrás É... Qual mais? Aí tem essas de mil réis Ó Tem uma mulher atrás Aí tem essa aqui também, ó Aqui, ó 1932 100 réis E daí temos mais Temos essa, essa Essa 800 réis Ó, do trenzinho Aí Daí, gente A gente tem de outro Outras aqui também, quer ver? Deixa eu pegar umas da hora aqui Ó Ó essa aqui, que massa 400 réis Ó Eu e meu vô Vamos comprar Eu tô procurando Sabe aquelas pastas que tem As repartiçãozinhas de moedas? Então a gente vai comprar naquela Tanto das moedas Quanto das notas As notas tá aqui embaixo também Temos dentro da caixa aqui, ó Depois eu mostro pra vocês Agora eu vou mostrar de alguns países Ó Tem essa aqui É, tá escrito Fifty Pence Não sei de onde que é Deixa eu ver se tem atrás aqui Não sei de onde que é Mas é de outro país Tem essa Tem Essa aqui, ó República Oriental De Uruguai 1953 Aí tem essa 2002 50 centavos México Nossa, que tremedeira Ó que massa Da hora, né? Então tem essa Moeda Aí tem a 200 Euro Isso aqui eu ganhei do meu primo Que veio da Itália É, Itália França Meu primo foi pra lá E me deu essas moedas Euro, tá vendo? 20 euros 50 centavos Olha galera Eu filmando Eu fazendo aqui Deixa eu ver Qual que eu vou dar Brincada Olha, 50 centavos 2010 Essa aqui É vale Da República Argentina Então galera Então galera Aqui uma moeda Que eu ganhei de uns freguês Quando eu tinha Serveteria, sabe? Uma mulher que me deu Eu não lembro qual moeda Que ela me deu Ó do Canadá E aqui temos Uma moeda do Canadá Também Olha que bonita Essa aqui, ó 2016 10 centavos Bonita, né? Eu tenho as de um centavo As de um centavo Olha essa aqui Que massa Muito massa, né? 5 mil cruzeiros Vamos ver qual que eu tenho Mais legal aqui Tem a de cruzeiro E tal Deixa eu ver qual que eu tenho Mais relíquia Olha, eu tenho Os desenhos atrás Bem legal 20 centavos 50 centavos Olha, eu tenho essa aqui Furada também, ó Galera, essa foi um pouco Da minha coleção Da nossa coleção, né? Eu tô esperando Eu vou fazer o pedido Da pasta E vou separar certinho Pra vocês Porque assim Bateram aqui E eles misturaram, sabe? E tá tudo Separadinho Por ano Por coisa Daí bateram aqui Misturaram Porque faz tempo Que tá aqui em cima, sabe? E... E... E até eu separar tudinho de novo Tô com muita preguiça Agora a próxima Agora a próxima vez Agora a próxima vez que eu for separar Essa aqui é pra eu guardar já Olha que massa Essa aqui, ó 10 centavos de 1975 Quando meu pai nasceu Brasil 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 Daora, né? Então Daí É... Eu vou mostrar pra vocês Quando chegar a pasta Do certinho Separado por ano Por moeda Tudo Daorinha, sabe? E... Agora a única moeda Que falta eu Achar É aquela de um real Igual a esse tipo De um real Igual a esse tipo De um real Desse estilo aqui, ó De prata, sabe? Saiu de... Sistema E faz tempo Que eu não encontro Ó Delícia Chuva Pô, vamos ficar na chuva? Não Vamos louco Ah, tá Beleza? Tem mais um Que eu vou mostrar pra vocês Mais... Nota Beleza? Galera E vou mostrar Um pouco das notas também Vou mostrar um pouco Um pouco das notas Igual eu falei pra vocês Não vou mostrar todas Porque eu vou mostrar No meu álbum de... De notas Ó Tem da Argentina Ó Tem essa aqui Que é muito massa também, ó Ela é da Argentina também Ó Um peso, um peso E daí tem essas aqui Que eu não sei de onde que é É do Brasil, né? 50 cruzeiros Ó Essa é uma das notas Aí tem um cruzeiro Essa Aproveitar aqui A tua mostrando Uma coisa antiga, né? Ó Tem um inário nos Estados Unidos Só que é o inário 4 Então Esse inário Eu ganhei do meu tio Que meu avô me deu de presente Eu moro nos Estados Unidos Ó Tá ali o dólar Um dia eu faço um vídeo Especificamente Mostrando todos Assim que chegar a minha... A minha... A minhas pastas Gente Um dia eu faço um vídeo Certinho Mostrando tudo que eu tenho De nota e dinheiro E as coisas antigas que eu tenho Quando chegar as minhas pastas Que mostrar mais organizadinho Porque vai ser muito demorado Mostrar uma por uma na mão Assim, ó Entendeu? Ó Isso aqui eu ganhei da minha avó Essa caixinha aqui, ó De coraçãozinho rosa Mas eu gosto muito dela Porque eu guardo as coisas aqui dentro As minhas coisas... As minhas coisas tudo antiga Já mostro pra vocês Aqui, ó Eu tenho um bilhete Que a Nae me deu Que eu não guardei no meu caderno Eu guardei dentro do meu papel Só que, ó Tá bem velho já Tá vendo? Eu me comi de namoro Ó que bonito Aí eu guardei Antigamente Eu colecionava pedra Essas é a única que sobrou Da minha coleção Perdi todas Nossa, pedra aqui Que eu achei no rio Ó Que gelão que deu Ó Aqui também tem algumas medalhas Eu perdi um monte Embolou tudo Perdi um monte na viagem Mas algumas medalhas Que eu ganhei Quando eu jogava bola Terceiro lugar Segundo Eu tenho mais medalhas que segundo Campeão Vice-campeão Daí eu perdi Eu cortei os bagulhinhos Os cordãozinhos Tá minhas moedas das Olimpíadas Mais algumas moedas Que não tava lá Junto com as outras Que eu ganhei depois, ó Vinte centavos Euro Tem anel Uhul Ela tem essa aqui, ó Da hora, né Aí tem esse anel Que eu achei jogando bola Um dia E ele é de prata Também guardo E Fora isso Eu tenho uma bala De fuzil Que eu achei na rua Nem lembro se eu achei na rua Ou se alguém me deu Sei lá Não lembro Aí de nota Ó De nota que eu tenho aqui Fora as que eu mostrei pra vocês lá Eu tenho essa de um real Se vocês sabem É da época de vocês Ganhei do meu tio Marcelo Essa aqui Tenho essa de dezão Ó Lembra dela? Essa aqui é do meu avô E tenho essa que eu ganhei De uma cliente minha Do Paraguai Ou do Marcelo Não lembro De quem que vem Esse aqui Tem essas três notas aqui Que eu tenho que colocar Junto com as outras E daí, ó Um dia Eu posso mostrar pra vocês também Um dia eu posso mostrar pra vocês também Meu salmo Restativo Quem é da congregação E sabe o que eu tô falando Olha o tanto que eu tenho Tudo isso aqui, ó Ó É muito E tem documento antigo também Da minha família inteira Ó Documento antigo da minha família inteira Do meu avô Do meu pai Do meu sogro Isso aqui já é mais confidencial Não pode ficar mostrando nos vídeos, né Mas, ó Tem aqui E tem aquele bagulhinho ali cheio também E os copos do Atlético Que minha prima trazia pra mim do jogo Do jogo que ela ia Lá na renda baixada Ela trazia pra mim Tá a hora, né Então, essa é a minha coleção Bem mal filmado Mas Eu vou fazer um dia Bem com mais calma pra vocês Galera E hoje a reflexão do dia Vai ser do meu tio Luiz César Beleza? Então, espero que vocês gostem E a reflexão dele vai ser essa aí, ó Rodrigo Reflexão do dia Aquele que aprende Com seus próprios erros Esse é inteligente Mas aquele que aprende Com o erro dos outros Este é sábio Sejamos mais sábios Do que inteligente Deus te abençoe Eu vou fazer um dia Eu vou fazer um dia